Está no ar, jornal dia a dia. Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do Jornal Dia a Dia. Hoje é quinta-feira, dia 25 de junho. Convido você a conferir os destaques desta edição. Auxílio Emergencial. Ministro Luiz Carlos anunciou valores de novas parcelas do Auxílio Emergencial, mas depois apagou a postagem em sua rede social. Rede de Ensino do Estado de São Paulo tem previsão para voltar às aulas em setembro de forma gradual. Vereador de Bragança Paulista cheira a calcinha em sessão ordinária online da Câmara Municipal. Tudo isso e muito mais agora no dia a dia. Ontem, dia 24 de junho, duas cidades da nossa região comemoraram... Atibaia completou seus 355 anos e a cidade de Joanópolis, um pouquinho mais nova, completou 142 aninhos. Atibaia TV parabeniza os dois municípios que são instâncias turísticas de nossa região. E além de instâncias, são muito lindas, não é mesmo? Então agora a gente vai conferir as notícias desta edição. No Estado de São Paulo, uma das grandes dúvidas desde o início da quarentena eram referentes ao retorno às aulas. Após muito questionamento e também de muita especulação referente à data de retorno, o governo anunciou quando de fato isto acontecerá. Em anúncio na tarde de ontem, o governo falou como serão a retomada das aulas presenciais a partir de 8 de setembro em toda a rede de ensino do Estado. A medida vale tanto para a rede pública quanto também para a privada. De acordo com o plano anunciado pelo governador João Dória, haverão três fases em conjunto para todas as cidades. Quando os municípios estiverem na fase amarela de flexibilização da economia, a proposta estabelece uma série de protocolos de higiene e distanciamento, que devem ser cumpridas pelas unidades escolares. A retomada começará então no dia 8 de setembro com as creches, educação infantil, educação básica, ensino superior e cursos profissionalizantes. Esta data equivale à primeira etapa da retomada, ou seja, neste momento deverão acontecer permanência de todas as regiões do Estado por 28 dias na fase amarela ou então na superior, em todo o Estado de São Paulo, de acordo com o Plano São Paulo, que fala sobre a flexibilização da quarentena. Toda rede pública e privada precisará apresentar protocolos de planejamento para a Secretaria Estadual de Educação para o retorno. Somente 35% dos alunos de cada classe poderão frequentar as escolas a cada dia, ou seja, em um dia vai um grupo, em outro dia outro, e no terceiro dia, aí sim completo 100%. Mas a Secretaria não informou qual modelo de rodízio as escolas devem se inspirar. De acordo com o governo, o objetivo é garantir um distanciamento de um metro e meio entre os estudantes. O distanciamento tem exceções, como no caso da educação infantil e também das creches, em que não há como manter esta distância entre os pequenos e também entre os cuidadores. Na segunda fase, o governo permitirá que até 70% dos alunos poderão frequentar as escolas em cada dia. E na terceira e última fase, aí sim tudo voltaria ao normal, podendo haver 100% dos alunos em sala de aula. Para manter a higiene de cada estudante, será obrigatório o uso de máscaras dentro da instituição e também do transporte escolar. Cada escola deverá fornecer equipamentos de proteção individual para todos os funcionários. Os bebedores serão proibidos. A água potável deverá ser fornecida de maneira individualizada. Cada um deverá ter seu copo ou caneca. Os banheiros e vestiários deverão ser higienizados a cada três horas. A remoção do lixo deverá ser feita no mínimo três vezes ao dia. E todos os ambientes deverão ser mantidos ventilados com janelas e portas abertas, evitando toque em maçanetas e também em fechaduras. Depois de todos esses anúncios, fica em evidência a preocupação de todas as questões de como será realizado o monitoramento da saúde de todos os alunos e também dos profissionais. O secretário de Educação, Rocieli Soares, falou então como será feito esse monitoramento. E no monitoramento não permitir, então, a permanência de pessoas sintomáticas para o Covid na instituição de ensino. Isso é fundamental. Então, orientação primeira, tanto aos pais quanto aos responsáveis, para aferirem a temperatura dos estudantes antes de eles irem para a escola. Ou seja, desde casa, sempre aferir a temperatura do seu filho. E caso a temperatura já esteja acima de 37,5, por exemplo, a recomendação já é ficar em casa. A recomendação ainda para instituições, tanto públicas quanto privadas, é que também façam aferição da temperatura das pessoas à entrada. Por isso, é importante na fase 1 ter menos estudantes para que esse procedimento não dê aglomeração na entrada, com horários distintos e possamos fazer, por exemplo, nós na rede estadual estaremos comprando também equipamentos para fazer esta medição, por exemplo. E profissionais e alunos que fazem parte de grupo de risco devem ficar em casa, logicamente, realizando as suas atividades remotamente na primeira fase do plano, especialmente. Separar sempre ainda um protocolo importante, que se o aluno for identificado com a temperatura, por exemplo, ou com algum outro sintoma, que ele deve se manter isolado até que o responsável venha buscar. Então, ter um ambiente, uma sala, seja da coordenação pedagógica, algum ambiente destinado para isso, para que a pessoa possa esperar até o momento do seu responsável, por exemplo, buscar, caso seja identificado um caso. É um protocolo que tem sido feito também mundo afora. Vamos mandar aqui um abraço para a Lauren Burilli, que está nos acompanhando, quem está nos assistindo também é a Priscila Toledo. Grande abraço, Priscila. A Flávia Cássia está aqui com a gente também. Ela até comenta assim, ah, fica da coisa referente ao que exatamente? Ao vereador? Vocês vão ver, continuem aí no jornal, porque isso vai valer a pena, viu? Vale a pena ficar até o final do jornal para ver essa questão do vereador de Bragança, que a gente falou na escalada. Também uma boa tarde para a Eliana Preto, para Juracy Firmino, a Juracy Firmino, que está nos assistindo. Um abraço também para a Cláudia Florencio. Inclusive, ela pergunta quando vão pagar a segunda parte do auxílio emergencial para quem recebeu a primeira em maio. A gente vai falar já já sobre isso. Cláudia, continua por aí. Boa tarde também para a Iliette Gerage, que está aqui nos acompanhando. Para a Maria José Nestor, sempre presente aqui com a gente, nossa super fã. E também para a Fiamma Almeida e outra pessoa também super querida, que está sempre aqui com a gente, a Geni Rangel. Então, obrigado pela sua presença. E acompanha aí que já já vocês vão dar umas risadinhas, tenho certeza, nesse caso aí do vereador. E você já conhece o aplicativo Convida? Pois é, ele foi criado para as pessoas que estão precisando de ajuda ou que querem ajudar neste momento da pandemia. Pode ser em compra de supermercado, de farmácia ou até mesmo numa simples conversa, um bate-papo. Então, você já baixou o seu aplicativo? Ainda não? Não sabe como? Veja aí no vídeo e conheça o porquê que o Convida é um aplicativo solidário. Quer ajudar ou precisa de ajuda? Acesse convida.app Esse aplicativo foi desenvolvido com o objetivo de estimular o voluntariado na crise do Covid-19, localizando voluntários, principalmente idosos e gestantes. Você pode oferecer pequenos gestos, como levar um almoço, remédio, fazer pequenas compras no supermercado, padaria ou açougue. Até mesmo coisas simples, como a conversa com alguém que está se sentindo só. Pode até mesmo ser alguma coisa para um pet que seja doente ou sem comida. Tem algum veículo? Que tal uma carona? Mas proteja-se com máscara e, se necessário, luvas. Se tiver um bom estoque, aproveite para doar. Viu como é legal ser alguém que se preocupa com o próximo? E pode ter certeza, fazer o bem faz muito bem. Pedimos a sua colaboração acessando. Convida.app ou baixe o aplicativo através do Play Store. Colabore e compartilhe. Uma iniciativa. Atibaia TV. Ação de responsabilidade social. Quem está também acompanhando aqui, além de todo o pessoal, viu gente, da Região TV, pois é. Já já vou falar também sobre isso. A Atibaia agora está afiliada à Região TV. Vai ser muito bom para toda a nossa região. Vocês vão saber já já o porquê. Mas quem está nos assistindo também é a Nilce Rodrigues, a Conceição Aparecida Soares, que nos deseja boa tarde, obrigado pelas informações e um abraço, um abraço para você também, Conceição. A Erika Schuller, eu não recebi até agora a segunda parcela. Pois, Erika, vamos já falar. Já já aguenta um pouquinho mais aí. E quem nos assiste também, Cláudia Morivac, bem pertinho aqui ao lado do estúdio. Em Bragança Paulista, foi entregue na tarde de ontem para a população o término da obra estratégica Saúde da Família, que fica lá no Parque Doutora Maria Amália Gouveia Oliveira. A unidade possui 3.151 pacientes cadastrados e realiza 2.145 atendimentos por mês e conta com 16 profissionais. Desde a equipe médica até a parte administrativa. Conta também com agentes e outras pessoas envolvidas. Na entrega do equipamento, a Secretária de Saúde, Marina de Oliveira, ressaltou que será mais um auxílio para o atendimento aos pacientes que estejam com sintomas gripais. Em Bragança Paulista, algumas coisas nos deixam orgulhosos. Como essa que a gente acabou de divulgar, porém, já outras nos enchem de vergonha. Estou falando isso porque em uma sessão ordinária da Câmara dos Vereadores online, que foi realizada agora na última terça-feira, dia 23, nos faz repensar onde jogamos nosso voto. Isso porque o vereador Benedito Franco Bueno, mais conhecido como Didinho, foi flagrado durante a sessão remota cheirando uma calcinha. Isso mesmo, uma calcinha feminina. Parece até brincadeira, mas não é. Durante a sessão, enquanto uma vereadora fazia uso da fala, o parlamentar abre sua gaveta, pega uma calcinha vermelha, fica observando a peça íntima por alguns minutos ou alguns segundos e após um tempo, dá vontade do quê? De cheirar a calcinha, pessoal. Não bastava apenas abrir a calcinha durante a sessão. Tinha que cheirar, né? Pois é, após toda esta ação, o vereador olha para a Câmara e desvia ela de posição, tirando ele do foco. É aquelas situações que todo mundo não quer ver nunca na vida passar, né? Imagina a vergonha desse vereador. Pois é, os absurdos que acontecem em cidades do interior são lamentáveis, não é isso, Edwitz? Lamentáveis. Puxa vida, é surpreendente a gente dar esse tipo de notícia. Em nota, o vereador se posicionou e disse que tudo não passou de uma brincadeira. Vamos ler a nota na íntegra. Abre aspas. Informo que recebi de um amigo de presente um embrulho. Muito bem feito, pouco antes de entrar no prédio do Legislativo para participar de forma virtual de meu gabinete da referida sessão. O embrulho ficou sobre a minha mesa. Infelizmente, durante a sessão, em momento da fala de outro vereador, achei que tinha desligado a minha câmera e também meu microfone, mas não procedi corretamente. A gente percebeu, né, vereador? Vamos voltar. Ficando a câmera aberta. Então, resolvi abrir o presente do amigo. Se tratava de uma brincadeira e dentro do embrulho havia uma calcinha comprada em sex shop. Muito perfumada. Olha os detalhes, vereador. Bom, só peguei a peça íntima, pois acreditava que a câmera estava desligada. Assumo toda a responsabilidade pelo meu ato e peço muitas desculpas para todos, pois não era de meu interesse ofender ninguém. Garanto que agi com a mais pura boa-fé, mas entendo que meu ato aconteceu em momento errado. Fecha aspas. É surpreendente, né? Não sei o que é pior, um vereador abrindo uma calcinha e cheirando a calcinha em plena sessão legislativa, mesmo que ela seja remota, é um ato oficial da Câmara, ou aquele vereador, não sei se vocês lembram, ou deputado, com dinheiro na cueca. A gente fica na dúvida aqui se é pior o caso da calcinha ou da cueca. Você que está nos assistindo, o que você acha pior? Comente aqui nos comentários aqui e a gente vai ler já já para todos vocês. E o clima está mudando e uma frente fria se aproxima da nossa região, que tem quem tem mais informações sobre tudo isso, a nossa querida moça do tempo, Edviges Peixoto, que traz agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em Atibaia. Boa tarde, na quinta-feira, 26 de junho, você pode tirar aquele casaquinho do guarda-roupa, porque o sol, ele poderá até aparecer, mas haverá predomínio de muitas nuvens com pancadas de chuva à tarde e também à noite. A máxima, ela começa a diminuir e chega à casa dos 25 graus com mínima de 16. A probabilidade de chuva para sexta-feira será de 65% com ventos que podem chegar aí a 14 km por hora. O sistema Cantareira registrou um índice de 56,4% de sua capacidade total nesta quinta-feira. Até mais! E aí, vocês perceberam as mudanças da Edviges Peixoto ou não? É, agora ela está toda chique de óculos. Agora ela pode cantar aquela música, eu uso óculos, né Edviges? Ela, o filho dela, está todo mundo ganhando óculos lá na família dela. É isso aí, quem está aqui falando que horror, KKK e Anice Rodrigues sobre a história do vereador abrindo a calcinha em plena sessão lá da Câmara Municipal de Bragança Paulista. A Geni Rangel pergunta, que brincadeira! Que pergunta não fala, né? Que brincadeira! E quem também está aqui? Arianna Souza Rebelo nos desejando boa tarde, boa tarde aí pra você. A Geni Rangel comentou, as duas situações são terríveis. A gente está querendo saber de você que está aí do outro lado. O que você acha pior? O vereador aí que apareceu abrindo uma calcinha em plena sessão do Legislativo de Bragança Paulista ou aquele caso que a gente viu já no passado de um deputado cheio de dinheiro na cueca? Então vamos lá, hoje é calcinha, cueca, vamos melhorar o nível dessa edição. Agora a gente vai falar um pouco do capítulo da nova novela que se tornou o Auxílio Emergencial. Isso porque o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República Luiz Eduardo Ramos afirmou na manhã desta quinta-feira, por meio de uma rede social, o valor das três parcelas adicionais do auxílio emergencial que serão pagas pelo governo. Mas olhem só, minutos depois, o ministro apagou a postagem. Na postagem apagada, informava que as três parcelas adicionais seriam respectivamente de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Por meio de sua assessoria, o ministro disse que apagou a postagem porque a informação estava incorreta e que o assunto ainda está em discussão. A postagem foi feita horas antes de uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros, prevista para amanhã desta quinta-feira. A pauta da reunião era exatamente o debate das novas parcelas do auxílio emergencial. O governo deve anunciar em breve, em coletiva, neste fim de tarde, o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial, que não fazem parte do programa Bolsa Família. A informação foi confirmada pela assessora do ministro da Cidadania, comandada pelo Onyx Lorenzoni. A cidadania é responsável pela divulgação do calendário, enquanto a Caixa efetua os pagamentos. Se vai aguardar-se na coletiva, eles também vão informar os valores das próximas parcelas do auxílio emergencial. É uma bagunça esse país, a gente não sabe se acredita ou não acredita, porque é um ministro. Não é qualquer um postando alguma coisa, é um ministro que vai e posta, que vão ser três parcelas, posta inclusive o valor e depois apaga a postagem dizendo que se enganou, não dá para entender muito bem. Mas este é o governo ou o desgoverno do nosso Brasil. Agora, voltando para as notícias da nossa região, sabendo que os animais silvestres sofrem com a expansão dos centros urbanos e também com a perda do seu habitat natural, ficam do cada vez mais expostos. Pensando em tudo isso, a Secretaria de Segurança e Defesa Civil e também a Secretaria do Meio Ambiente promoveram diversas ações em prol da fauna silvestre na conscientização sobre a convivência com estes animais e da preservação da biodiversidade. Na quinta-feira da última semana, a Guarda Civil Municipal apreendeu pelo bairro Jardim Iguatemi oito aves da fauna silvestre mantidas em cativeiro, sendo dois canarinhos da terra, três coleirinhas, um patativa, um chupim e um bigodinho, além de equipamentos utilizados para caça. As aves apreendidas foram encaminhadas para a associação da mata ciliar para a reabilitação e posterior soltura. Conforme previsto na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no seu artigo 29, é proibido capturar espécime de fauna silvestre sem a devida autorização ou licença pelo órgão competente, ficando em frator sujeito a pena de seis meses até um ano e multa que pode variar de R$ 500 a R$ 5 mil por indivíduo capturado. Leia-se indivíduo, passarinho, ou seja, nesse caso aí foram oito, a multa poderia chegar em até R$ 40 mil. Aí eu vou fazer uma pergunta para a Edivíduo Peixoto. A pessoa lá capturou oito passarinhos, pode tomar uma multa de até R$ 40 mil. Aí, algumas grandes máquinas dão em sentido a serra aqui do Itapetinga, em Atibaia. Máquinas grandes, hein? Não estamos falando de maquininha pequenininha, não. E essas máquinas dão no final de semana e sem o consentimento da Fundação Florestal, que cuida do Parque Estadual do Itapetinga, elas vão lá e começam a abrir grandes avenidas e ruas, tirando toda a mata que existe naquele local e também fazendo um dano que vai demorar muito tempo para se recompor. Pois é, isso tudo aconteceu em Atibaia na última terça-feira, quando a equipe da Atibaia TV foi chamada e conferiu de pertinho toda a situação lá na serra. Você não está sabendo do assunto? Entra aí no nosso Facebook, baixa um pouquinho a timeline e você vai perceber, vai encontrar a matéria que trata desse assunto. Então, vai lá e assista, porque é uma grande violência, um grande crime que está acontecendo em nossa cidade. E pior, estas máquinas estavam com cartazes estampados que estavam a serviço da Prefeitura Municipal de Atibaia. Muito triste. Em nossa volta no Túnel do Tempo, que estamos fazendo junto com a produtora ATV, no último dia, já relembramos momentos marcantes na cidade de Atibaia, como os passeios ciclísticos, a subida à Pedra Grande e também o marco dos dez anos de tombamento do Parque Estadual do Itapetinga. Entre momentos polêmicos, como o lixão a céu aberto, também lá na Vila São José, entre outros assuntos que aconteceram na década de 90. Hoje, mostraremos outro acontecimento muito delicado, que ocorreu exatamente em 1993. A rebelião do primeiro distrito policial de Atibaia. Confira. No dia 14 de setembro, Atibaia viveu uma noite de terror. Os 85 presos da cadeia, que tem capacidade para 25 pessoas, se rebelaram e transformaram a carceragem da delegacia em um inferno. Os presos tomaram o carcereiro como refém, colocaram fogo em colchões e travaram uma dramática negociação com a polícia. Atibaia viveu uma noite de terror. Essas imagens que vocês acabaram de ver foram feitas pelo cinegrafista amador Paulo César Bernardo, que com muita coragem conseguiu registrar os momentos de maior tensão durante a rebelião na cadeia de Atibaia. Tudo bom, Paulo? Paulo, como é que você foi parar dentro daquela delegacia justo na hora da maior confusão? Eu estava passando ali na frente ali com o meu irmão de carro e notei que havia muitos carros da polícia e um carro de bombeiro, inclusive, lá, muita fumaça na delegacia. E eu pedi para que ele me levasse até em casa para mim pegar a câmera. E você ligou a sua câmera e voltou lá. Quando você chegou na cadeia, como é que estava a situação lá? Como é que estava o clima ali dentro? O clima lá estava bastante tenso, né? Muitos policiais lá dentro, inclusive eu precisei pedir ao juiz para que ele me autorizasse a entrada e ele me solicitou para... Que argumento você usou para chegar até os presos? Porque a gente sabe que você conseguiu conversar com eles lá. Como é que você fez para ir até a cela? Eles exigiam a presença lá de alguém para filmar. Para filmar. Nesse momento, parece que teve um momento de muita tensão. O que aconteceu? Eles, conforme estavam negociando, a fumaça ali, ela ia aumentando. E eles começaram a ficar mais tensos. Eles ficaram ameaçando ali o refém, o carcereiro. Inclusive, nessa hora, a polícia pediu para que eu me afastasse um pouco. Nessa hora que você chegou a conversar com os presos e eles chegaram ameaçando você também? É, eu notei que um deles me apontou uma arma. Inclusive, o líder deles pediu para que eu abaixasse a arma. Nessa hora, você achou que pudesse fazer alguma coisa? Você sentiu medo até de morrer? É, a hora que eu vi a arma apontada para mim, eu senti um pouquinho de medo, sim. Porque eu quero de um não ali, de um não aqui de Campinas. Você quer de Campinas? De Campinas e aqui vai. Não estou brincando. Eu sou freelancer da Rede Globo. Vocês falam aqui... Então, eu vou perguntar uma parada para o senhor, certo? O senhor não vai ele, não vai? Vai ficar mais ameaçado, certo? Não pode não. Não pode não. Não pode não. E quem começou a dar tiro ali dentro? Como é que começou o tiroteio? O tiro, eu ouvi que veio lá de dentro da cela mesmo, né? Inclusive, os policiais nessa hora ficaram bastante tensos, porque pensavam que eles tinham matado o carcereiro. E ficavam chamando o carcereiro para que eles respondessem. E eles respondiam que o carcereiro já tinha morrido. E nessa hora, você achou que a situação pudesse sair do controle? Pudesse haver uma invasão? O que aconteceu aqui? Como é que você se sentiu ali naquele momento? Fiquei mais preocupado dos presos conseguirem arrebentar a grade, né? Que inclusive estava com a grade da cela, que tiraram lá dentro de uma cela, e batiam na outra cela para quebrar a grade. Então, nessa hora aí, eu pensei que eles fossem sair no corredor ali. Vai ser uma canificina ali. É, você vai... Já foi. Responde o cheiro para ele! Responde o cheiro para ele! Aqui não passa! A Ropa de Jônia, a Ropa de Jônia, a Ropa de Jônia, a Ropa de Jônia, a Ropa de Jônia! ... E mandaram ele até hoje! O que é que ele saiu? O que é que ele saiu? Por quê? O que é que ele saiu do parceiro? Diário, too! A Ropa de Jônia, a Ropa de Jônia! Tá com essa história! O que é que ele saiu? Qual é que ele saiu do parceiro? Quem tá no parceiro? O fogo, inclusive um dos policiais se ofereceu em entrar lá com um extintor de incêndio para diminuir o fogo. O fogo, o fogo, o fogo, o fogo. 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 O fogo, o fogo. O fogo, o fogo. O fogo, o fogo, o fogo. O fogo, o fogo, o fogo, o fogo. O fogo, o fogo, o fogo, o fogo. O fogo, o fogo, o fogo. O fogo, o fogo, o fogo, o fogo. 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 O fogo, o fogo. O fogo, o fogo. se recuperaram. No total da nossa região, já são 1.326 casos confirmados. 11 óbitos estão sob investigação, 68 óbitos estão confirmados e 810 pessoas estão recuperadas. No estado de São Paulo, já são 248.587 casos confirmados, 13.759 óbitos e 40.014 pessoas recuperadas. No Brasil, os números nesta tarde já chegam a 1.207.699 pessoas contaminadas, com 54.434 óbitos. Número de recuperados chega a 611.714 pessoas. No mundo, os números estão se aproximando aí dos 10 milhões, já são 9.296.202 casos confirmados, com 479.133 pessoas que faleceram em virtude do Covid-19. É muita, muita gente. Inclusive, hoje saiu a informação de que o mês de maio foi o mês que mais morreu gente na história do planeta Terra. Não sei até onde esses dados podem ser tão reais, mas o mês de maio já vai ficar também para a história de toda a nossa humanidade. O isolamento do estado de São Paulo, nesta quarta-feira, medido pelo CIMI, que é o Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo do Estado de São Paulo, mediu uma taxa de isolamento, na quarta-feira, de 46% em todo o estado de São Paulo. Isso significa quase 24 milhões de pessoas circulando pelas ruas dos municípios estaduais. Já em Atibaia, o índice de isolamento ficou em 44%, com quase 80 mil pessoas que circularam em pleno feriado do dia 24 de junho na cidade de Atibaia. Vai entender o que o povo no feriado teve que sair tanto para a rua, né Edwiges? Em Bragança Paulista, a taxa de isolamento na quarta-feira, vejam só, ficou em 39%, apenas 39% da população ficou em casa, significando quase 103 mil pessoas circulando pelas ruas de Bragança Paulista. Já em Itatiba, o índice ficou em 41%, significando 71 mil pessoas circulando pela cidade. E Mairiporã, o índice ficou em 48%, significando 52 mil pessoas que circularam por Mairiporã nesta quarta-feira. Então, é isso tudo aí. Vamos falar agora para encerrar o nosso jornal. Quem está aqui assistindo com a gente também é a Silvana Silva, que está nos desejando uma grande boa tarde, uma grande não, está nos desejando boa tarde e está mandando um abraço. Beijos, ó, Edwiges está famosa no pedaço aqui, hein Edwiges Peixoto? Então, ganhar um abraço aí da Silvana Silva, um forte abraço aí para você. E a Edwiges já respondeu aqui com coraçãozinhos e beijinhos o abraço, desejando um outro abraço aí para Silvana Silva. É isso daí, uma grande família, é isso que dá gosto. Agora eu vou dar uma boa notícia para todos vocês que acompanharam até agora a edição do Jornal Dia a Dia. A TV que vocês perceberam aí ontem mudou o seu logotipo, estamos com uma nova marca, espero que todos tenham gostado. Mas, além disso, a partir de agora a gente está como afiliada a Região TV. Região TV que vai englobar os principais caras de toda a nossa região. Bragança Paulista faz parte já da Região TV, a BJP TV do nosso grande amigo Rodrigo, também conhecido como Big. Em Piracaia, esta parceria será com a Piracaia na rede do nosso amigo também, Damarisson Brito. Lá em Bragança Paulista, são dois parceiros dentro da Região TV. Primeiramente, não poderia ser diferente, o nosso amigo Dulustosa, com o seu programa esportivo FOA, Futebol, Ousadia e Alegria. A Edwiges está aqui só cantando aqui para mim, mas já sabia, viu Edwiges? Então, um grande abraço aí para o nosso amigo e parceiro Dulustosa e também uma grande novidade. Nosso novo parceiro na Região TV vai ser o canal Mais Bragança, Mais Bragança que já é o maior canal de Web TV de toda a nossa região. Então, com tudo isso, a Região TV vai estar muito forte trazendo os conteúdos. Em breve, todos vocês terão mais notícias e também novidades sobre tudo o que vai estar rolando nos canais Atibaia TV, BJP TV, Mais Bragança, FOA e também no Piracaia na rede e agora também no Região TV. Então, dessa forma, eu agradeço a todos vocês que assistiram a gente até agora, até o final e a gente amanhã, sexta-feira, está aqui de volta. Antes, deixa eu só ver aqui, a Rosimeire, você aqui, bairro Tanque, como que está? Não entendi, eu acho que ela quer saber como que está a questão do bairro do Tanque com Covid-19, é isso, Rosimeire? A Silvana Silva nos mandando beijos, a Rosimeire dando cotovelos e a Silvana ainda comenta aqui, um abraço aqui para a Samara. Edivis, vamos mandar um abraço, então, coletivo aqui, meu e seu, lá para a Samara, que está nos assistindo. Fiquem todos com Deus, gente, a gente se vê amanhã, se Deus quiser, e não se esqueçam, hein? Fiquem em casa. E vereador de Bragança, último recadinho aí para você, desliga a câmara. Tchau, tchau.